Olá, primeiro ano, vamos dar início a nossa aula de matemática. Hoje é 9 de junho, terça-feira. Vamos falar agora sobre as formas geométricas. Vocês conhecem como figuras geométricas, mas nós temos aqui como figuras geométricas planas, certo? Isso, aquelas que nós vimos de frente. Nós já havíamos falado sobre os sólidos geométricos e tinham começado, já tinham apresentado sucintamente sobre as formas geométricas, sobre as figuras geométricas planas. Mas vamos dar uma lida aqui nessa atividade, onde ele está sendo bem breve, mas está sendo bem direto, bem objetivo na explicação de figuras geométricas planas. Vamos lá. Abra o livro na página 19, certo? E está assim. As crianças estão brincando com os carimbos que construíram. Eles construíram carimbos com os fundos de cada sólido geométrico, tá bom? Vou apresentar para vocês um exemplo bem bacana de como eles podem ter feito, ó. Aqui é um pó compacto que a Tia Jack tem, tá bom? Deixa eu tampar só aqui a marca assim, certo? É uma figura geométrica, isso. Aqui, ó, a Tia Jack pode mostrar para vocês que esse fundo do meu pó, desse objeto que eu tenho, ele é plano, ele tem um círculo. Se eu colorir ele e carimbar ele aqui em cima da minha mesa, eu vou ter uma figura geométrica, eu vou ter um círculo, certo? E é isso que as crianças estão fazendo, elas procuraram quatro objetos que no seu fundo ou na sua parte de cima apresentavam uma forma geométrica que criaram carimbos, certo? Cada carimbo, ele produzia uma figura geométrica. Nós temos aqui um círculo, um quadrado, um triângulo e um retângulo, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como está o quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo, certo? As figuras geométricas também, nós realizamos uma contação de história, não foi? E na capa do livro e na descrição do livro todo, no decorrer do livro todo, nós temos várias figuras geométricas, mas vou deixar para a próxima aula para a gente dar uma trabalhada com ele também, tá bom? Na página 20, vamos lá, está assim, usando a mesma cor indicada em cada bloco, pinte a figura com a superfície colorida, deixou no papel ao carimbar, olha só, aqui no primeiro quadrado, que na verdade é um cubo, lembre-se que as crianças, cada uma pegou um objeto, um sólido geométrico e do sólido geométrico eles produziram carimbo, certo? Nós temos o cubo, o cilindro, o bloco retangular e a pirâmide. Eles pintaram a superfície, certo? E colocaram um papel e formou uma figura geométrica. Você logo vai pintar a figura geométrica de acordo com as cores que estão sendo indicadas. Nós temos aqui no cubo a cor vermelha que formou um quadrado, certo? Então você vai pintar aqui o quadrado. No cilindro, ele pintou a parte de cima, certo? Ele colorida da cor amarela que ficou, você vai pintar aqui amarelo o círculo. No bloco retangular, ele foi colorido uma parte com a cor verde, colocou na... foi carimbado, certo? E se transformou do retângulo aqui, da mesma forma, a pirâmide, o triângulo. Muito bem, vamos lá. Dois, Bruna fez essa marca no papel. Circule o objeto que apresenta essa forma em uma das suas superfícies. Nós temos aí o cubo, um, uma caixa, um balde de lata de tinta e uma caixa de dominó. Qual dessas superfícies é igual ao que está aqui apresentado? O balde de tinta. Muito bem, primeiro ano, vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão realizar a atividade da página 21, tá bom? Pra você dar uma praticada e deixar já que a mãe na próxima aula faz a correção, tá certo? Tchau, primeiro ano, até a próxima aula.